três coisas que eu fiz que estou voltando a minha rosa do deserto normal já está nascendo folha nova aí e folha nova aqui e muitos seguidores viram o vídeo anteriormente ela estava toda amarela, não podia nem balançar aqui que caia toda a folha estava morrendo, três coisas eu fiz primeira coisa, eu peguei canela em pó diluí uma colher de canela em pó e dois dentes de alho e reguei o tronco dela aqui ela estava com bactéria na raiz lá por baixo aqui você olhava e você não via e a segunda coisa, ela estava com muito pulgão aqui gente muito pulgão, mosca branca, coxonilha estava com tudo que é de ruim em cima dela eu peguei três gotas de óleo de cozinha três gotas de detergente neutro e burrifei nela em todo canto essas folhas que estão feinhas aqui gente, elas vão cair mas ela vai sair toda a brotação e a minha rosa está voltando ao normal e detalhe, essa rosa eu pudei está aqui a marca e está aqui três gaia então você gostou das dicas, compartilhe e me segue que quando ela ficar mais bonita e der flow eu trago mais vídeo dela aqui para vocês